Acompanhe agora como estão os casos de coronavírus na macro-região. Em Ribeirão Preto, são 815 casos confirmados, descartados 2.844, 19 mortes pela doença. O município não divulga o número de pessoas recuperadas. Em São Carlos, são 96 casos confirmados, descartados 784, 4 mortes confirmadas e uma suspeita. Na cidade, 14 pacientes se recuperaram da covid-19. Em Araraquara, são 203 casos confirmados, descartados 597, 4 mortes confirmadas. Na cidade, 142 pessoas se recuperaram. Em Sertãozinho, são 53 casos confirmados, descartados 291, 4 mortes confirmadas. Na cidade, 39 pessoas se recuperaram da covid-19. Em Franca, são 95 casos confirmados, descartados 237, 3 mortes pela doença. Na cidade, 40 pessoas se recuperaram do novo coronavírus. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 153 mil pessoas já se recuperaram no país. Em todo o mundo, esse número ultrapassa 2 milhões de pessoas.